Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou o Marcelo Dias e hoje estou aqui com o nosso colega Leandro Galon e vamos falar de um investimento muito comum, talvez o investimento mais comum para a maioria dos brasileiros, a poupança. Leandro, me conte em detalhes, o que é a poupança? A poupança é o investimento mais tradicional dos brasileiros. Simplesmente você ter um recurso disponível e colocar numa conta adicional de banco que vai remunerar, que vai render de acordo com as regras da poupança. A poupança, é bom dizer, Marcelo, ela tem sua rentabilidade, nós vamos falar mais sobre isso, de maneira muito tímida, mas ela tem sim muitos pontos positivos e vamos conversar sobre eles adiante. Leandro, me parece que a poupança é um investimento bastante seguro. O que você tem a nos falar sobre isso? Sim, Marcelo, a poupança é um investimento dos mais seguros que nós temos no nosso país. Ocorreram fatos na década de 90, como o chamado confisco da poupança, e isso trouxe muita insegurança para alguns brasileiros em aplicar na poupança. Todavia, tivemos a edição de emenda constitucional trazendo na nossa Constituição Federal a impossibilidade de qualquer confisco ou de qualquer sequestro de valores de poupança por parte do governo. Então, portanto, a pessoa que decidir colocar o valor na poupança, pensando com muito carinho nas alternativas possíveis, pode estar certa de que ela vai ter a segurança, de que o seu recurso vai poder ser acessado. Nós fizemos uma dica financeira sobre as vantagens, sobre os prós e os contras da poupança. Então, vamos falar aqui, vamos tentar desenvolver aqui para o nosso ouvinte, quais são as principais vantagens da poupança. Perfeito. As principais vantagens da poupança são aquilo que a gente fala, que é a simplicidade. É muito fácil você ter um recurso numa conta corrente e destinar para a conta poupança do banco que utiliza. Então, é simplicidade. Outra questão, a gente fala muito sobre a liquidez, que é quando você consegue ter acesso ao seu dinheiro. E no caso da poupança, a gente fala sobre altíssima liquidez. Por quê? Porque em qualquer horário, você consegue ir lá fazer o resgate da sua conta poupança, jogar para a sua conta corrente, fazer alguma operação ali. Diferentemente, por exemplo, de um título que é o do Tesouro Selic, que é o do Tesouro Direto. Ele tem alta liquidez? Sim, ele também tem. Porém, ele tem um período de negociações. Então, as negociações dos títulos do Tesouro Direto se encerram 18, 18 e 30. Então, após esse período, o usuário manda a ordem de resgate de valores e só no próximo dia útil seguinte é que vai ocorrer o débito e a operação finalizar. A poupança tem alguma tarifa, algum imposto? Essa questão da ausência de tarifas, ausência de impostos em valores abaixo de 40 mil reais de poupança é algo muito característico dela. Então, você consegue utilizar e resgatar esses valores e não pagar o imposto de renda sobre o que render. Me parece que esses pontos, a liquidez, a ausência de tarifa, a facilidade de utilização da poupança, a maioria dos bancos tem resgate e aplicação da poupança com muita facilidade no caixa eletrônico ou no próprio aplicativo e a ausência do imposto de renda nessa faixa que você me ensinou, os grandes atrativos para que os brasileiros tenham a poupança como seu principal investimento. Meio de acesso, é isso mesmo. Mas em relação à rentabilidade, ela tem alguma vantagem? Como funciona a rentabilidade? A rentabilidade da poupança, Marcelo, ela está muito atrelada ao valor da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa médica de mercado. Então, o que acontece? Se a nossa taxa Selic estiver igual ou menor que 8,5%, a poupança vai remunerar a 70% da Selic mais TR, que é uma taxa referencial, e ela é muito, muito pequena, é 0,0001%. Então, vai ser arredondando, Selic igual ou menor que 8,5%, 70% da Selic vai remunerar a poupança. E Selic acima de 8,5%, que é o caso atual, onde nós estamos com 13,75% da taxa Selic, ela vai remunerar em 6,17% ao ano, mais a TR também. Então, dificilmente ela ultrapassa a taxa básica de juros da economia, é isso? Isso, Marcelo, exato, exato, isso que é importante a gente ressaltar. Hoje você encontra excelentes opções, excelentes títulos que remuneram a 100% do CDI, né? Então, que remuneram praticamente a equiparação da taxa Selic, né? Aí você já começa a me trazer aqui uma possibilidade, né? Você me falou aí de CDPs que remuneram melhor. Você está acompanhando o podcast independente. O podcast de educação financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Antes da gente entrar nessas possibilidades que o mercado cada vez mais nos oferece com fácil acesso, existe algum contra da poupança? Sim, Marcelo, com certeza. Posso dizer que o principal fator que é um ponto negativo da poupança é, além dessa baixa rentabilidade, essa questão de você não conseguir corrigir o seu poder de compra. Além de você ter uma remuneração pequena daquele valor, né? De você poder estar sendo remunerado melhor em outras opções tão seguras quanto a poupança, você muitas vezes não vai conseguir o valor investido, a tua rentabilidade, não vai acompanhar a inflação, não vai acompanhar o poder de compra dos brasileiros. Isso vai fazer com que você, embora seja remunerado por juros, será remunerado por juros menores do que esse nível geral de preços dos produtos. Leandro, você falou da liquidez, né? Mas eu, como poupador, que já utilizei a poupança como uma forma de investimento, a rentabilidade da poupança, ela não é diária, né? Ela é a cada 30 dias, né? Então, de certa forma, ela tem a liquidez pela possibilidade de resgatar o dinheiro, mas para que a gente possa rentabilizar, temos que aguardar um período de 30 dias, a cada 30 dias. Isso, pelo menos, é isso que eu tenho de informação. Isso se mantém? É verdade, Marcelo. Essa é a questão do dia do aniversário, né? Então, a forma de cálculo da rentabilidade, ela é oferida apenas na data do aniversário, ou seja, uma vez a cada 30 dias. E é calculada sobre o menor saldo do período. Ou seja, caso o resgate ocorra no 29º dia, sobre ele não incidirão juros, né? Então, não vai haver essa rentabilidade. É algo contra, né? É algo negativo a poupança. Então, o que a gente convida os colegas a pensar? Bom, eu vou colocar algo na minha poupança para alguma emergência que possa surgir, que eu precise resgatar numa madrugada, num período noturno, num feriado, né? Que é quando as negociações do Tesouro Direto, por exemplo, estão fechadas, quando os expedientes bancários, em geral, estão fechados, né? Certo. A gente vem falando em algumas dicas e até outros podcasts sobre opções de investimento, né? Diversificação dos investimentos. Em relação à poupança, fazendo um paralelo aí, bem objetivo e direto. Quais seriam as principais opções aí que trazem tanto segurança quanto... Segurança e liquidez próximas à da poupança, né? E, eventualmente, até isenção de imposto. Temos algumas opções de fácil acesso? Sim, Marcelo. Bem resumidamente, nós temos opções, sim, muito simples também aos usuários, que são as seguintes. A primeira delas é o Tesouro Direto, Tesouro Selic. É uma opção simples porque o órgão devedor é o governo federal. Então, é muito seguro você ser credor do governo federal, né? Que tem uma arrecadação trilionária em comparação com arrecadações bilionárias dos bancos. Além do Tesouro Selic, nós temos opções de CDBs, dos certificados de depósitos bancários. Nós temos opções também de fundos de investimento de renda fixa, que investem nesses títulos públicos. Então, são fundos de renda fixa. E também, e aí no caso, esses últimos que eu vou falar agora, a LCI, a LCA, são opções também que podem ser utilizadas como reservas de emergência, reservas de oportunidade, reservas de valor, e que tem uma boa liquidez também, Marcelo. Leandro, obrigado. Aproveitando aqui a deixa do Leandro, só lembrando que nós já temos em nosso portal dicas que falam de investimentos em renda fixa, né? Então, talvez possam ser boas opções no comparativo em relação à poupança. Então, fica o convite aos nossos ouvintes para conhecer esses produtos, para quem ainda não conhece ou não sabe como investir em produtos alternativos à poupança, que podem até gerar um rendimento superior, né? Fica o convite para conhecer nossas dicas, né? E se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar. Leandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marcelo. Sempre uma honra. Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do nosso programa de educação financeira. Ficou com alguma dúvida? Escreva para nós ou acesse o site do programa. Se quiser, pode nos enviar um e-mail que estaremos à disposição para fazer um atendimento, uma conversa descontraída aí sobre qualquer tema relacionado à educação financeira. O nosso e-mail é educacãofinanceira.jsc.jus.br. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí